Salve salve rapaziada de AMC Sandra Tia do trem bala, pra quem não conhece Ela é conhecida gente, porque Ela me come na porrada Vou explicar a história pra vocês, tia desculpa Tipo como, ela Trabalha na casa do Felipe E quando eu to na casa do Felipe Eu deixo uma bagunça, aí Ela que tem que limpar, aí o que acontece? Eu meto a porrada nele É isso aí que acontece, entendeu? Eu só me fudo Mas é evidente, fazer o que? Mas tem o porém Qual o porém? E aquela merda de porrada da vida no Youtube também Meu irmão, vamos ler o seguinte Se ele fizer merda aí tia A porrada vai cantar, a outra vassoura vai ser quebrada né Ainda bem que o Felipe comprou 3 de reserva Ah é, Felipe Gaspar Vai tomar no olho do teu Isso aí A tia quebrou uma vassoura anime gente, sem querer Porque ela é um amor de pessoa Eu amo essa pessoa, eu amo ela Eu amo ela de paixão Tá entendendo que ele ama, amo ela Não eu né? Tipo isso, mas continuando Ela quebrou uma vassoura anime, sem querer Foi, sem querer Mas vamos hoje nós vamos escutar um som Rapaziada, só um som do Dário Rodrigo A atração Lírica e vídeo É, produção Sidão O Dário Rodrigo é um amigo meu O Dário Rodrigo é um amigo meu E pede pra mim ver o som dele Eu não ouvi ainda E a tia Sandra não ouviu Então o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir agora É só p**** aí porra Vamos ver como é que ficou esse bagulho Digo que vídeo não tem vídeo Então a gente está olhando pra lá Pra poder ver uma pessoa assim Outra pessoa assim Meio que se beijando É uma p**** mas fazer o que? É vida Gente... Não, ali não... Não vejo sensual, né Johnny? Você não está prestando atenção nisso não? Isso aí é sensual, tia? É Sensual é uma mulher... Pô, tia, deixa eu falar Não, uma mulher nua ali é ser pornografia Não, uma mulher nua ali é ser pornografia Tia, alguém recomendo amor adentro de você Não, ainda não Mas uma mulher dentro de mim como? Só se angoli, né? Cada dia mais Cada dia mais Seu Não, só se aguardei dentro da pauta Sempre lembrar o quanto mais falta Muita purple éida, no momento um que passou Mas em tudo derrassem terem medo, do amor Cada beijo, cada abraço Cada cheiro, cada mastro Passou, o que ficou Foi apenas um rancor Apedade de querer, só te desejar Só de nesta nova caminhada Que eu te absur whirl Eu vou te explicar o Everton Eu quero morar dentro de você, boa noite. Tá bom. Aí chegou a te ver sorrindo, incompleto. Refrão, refrão de novo. Depois a gente comenta como é que é o moramento. Ah, tá. Tá bem. Cada dia mais seu. Menina tão louca, chegou e me ganhou. Apesar de uma garota de uma louca. De noite, de manhã, até de madrugada. Seu corpo, seu cheiro, tô bem fazendo falta. Então vem cá, me abraça. Joga fora essa mágoa. Onde nasceu o amor. Não se pode. Se o corpo me chama, se a boca me atrai. Quero morar dentro de você. Sente cada dia mais. Cada dia mais seu. Se o corpo me chama, sua boca me atrai. Quero morar dentro de você. Eu acho que tem. Quando sai a merda, que faz dá. Seu corpo me chama, sua boca me atrai. Mais mais. Se o corpo me chama, sua boca me atrai. Mais mais. Se o corpo me chama, sua boca me atrai. Mais! Mais! Me atrai. Acabou? Parece que acabou. Acabou. Deixa eu descobrir aqui. Acabou. E aí, acabou. E aí, quer escutar de novo? Não. Não custa nada perguntar, hein? Rapaziada. Um segundo. Gaspar vai dar um intervalo aqui rapidinho que ela só vai poder beber uma água. Jhonny, você não vai? Jhonny, eu não tô aguentando, cara. Eu vou voltar, peraí, segura aqui. Ih, Jhonny, tem um porém, cara. Eu sei que eu tô de vida. Não, não, gente, tá isso aí. Eu mando pro Dario que o Dario é dito. Não. Peraí. Voltei, rapaziada. Isso aí. Eu fui beber uma água rapidinho. Entendeu? Já voltei já. Tá maior calor aqui em São Gonçalo hoje. Tipo, como? Pô, mano, o som foi isso aí que vocês viram, tá ligado? Antes de eu falar o que eu achei, entendeu? Eu vou deixar a Tia Sandra falar. Ei, Tia Sandra, o que a senhora achou do som? Não, o clipe é um pouco sem noção porque... Não tem clipe. A música. Tá, voltamos. Gaspar vai voltar isso aí também. Vai. A música, o que a senhora achou da música? Ela tem um pouquinho sem noção, sem noção. As palavras não estão se encaixando direito na composição que ele quis, né? Qual foi a composição que ele quis que se encaixasse assim? Ele queria demonstrar que ele sente falta de alguém, e que queria essa pessoa perto dele. Mais perto pra você estar dentro? Ah, mas... Isso é muito perto, Tia. Problema dele se ele quer dentro dele, dentro dele... Não, mas aí é maior uso, Tia. Tipo assim, a senhora tira a privacidade da pessoa se ficar dentro da pessoa. Ah, mas se ele quer dentro, que bote dentro. Fora, fora tudo ele quiser. É ele que quer dentro, não sou eu. Gente, isso vai ter que ser editado que não põe mais palavrão no YouTube. F***. Foi mal das paz. Faça isso também. E aí, a senhora achou uma música boa? Mais ou menos? Ruim? E aí, o que a senhora? Afinal de tudo, assim, pá! Que a senhora escutou... O que a senhora achou da música? Eu botaria na sua festa de aniversário essa música? De jeito nenhum. Nem se tivesse só umas pessoas coroinhas assim. Que coroa? Você acha que eu ando com o velho? Para, gente. Não, não acho, porque você quer só andar comigo, eu não sou velho, entendeu? Ah, tá. Pensei que você fosse me chamar de velho na frente de todo mundo, porque aí a vassoura ia quebrar de verdade. Eu não posso fazer isso. Pode me chamar de velho e esperar a senhora sair aqui para não apanhar ainda não. Mas é isso. A senhora não achou boa? Ou achou mais ou menos? Achei mais ou menos. Mais ou menos. Vai escutar de novo alguma vez? Alguma outra hora, assim, talvez? De repente. Deve outra coisa pra gente ouvir, né? É, só tem isso tocando na rádio. A senhora vai escutar. Tá isso. Rapaziada, o ritmo é isso aí, entendeu? Eu achei a música... Escutem lá e vejam o que vocês acharam. Máximo respeito da rapaziada do MC, Tia Sandra, mais conhecida como Tia do Trem Bala. Vou deixar o Instagram dela aqui. Sigam ela no Instagram nesse caralho, porra. Não é não, Tia? Xinguo. Foi mal. Xinguam ela lá no Instagram. Xinguam ela não, rapaz. Caralho, tá ouço. É a música. Sigam ela no Instagram. Vejam o som. Vejam o que vocês acharam do som. Coloquem lá no som lá. Hashtag. Vim pelo Johnny MC. Tá ligado? E depois comentem o que vocês acharam do som. O som do cria meu, tá ligado? Eu fui honesto, entendeu? O moleque é meu cria aqui pra mim ver o som, ouvir o som. Máximo respeito. Se o som do ct eu não achei bom, eu comentei. O som do meu cria, eu tive que comentar. Tá ligado? Ele mandou o som, eu não tinha visto. Se eu tivesse visto, eu não faria. Mas o ritmo é esse. Ele me pediu. O ritmo é esse. Gostei do som, não gostei do som. Mas é isso. Vejam lá. Fé em Deus, gente. É a maior coisa que eu vou falar. Nada não. Nada, nada não. Nada, nada, nada. Então é isso aí, Dário. Máximo respeito, rapaziada. Tamo junto. O link do vídeo vai ficar por aí. Vocês vão ver na descrição. Bah. Vejam lá e diz o que vocês acharam.